Você é a minha melhor amiga, minha maior confidente, meu anjo da guarda. Antes de agradecer a você, quero agradecer aos nossos pais por terem me dado o melhor presente da minha vida, o presente mais completo. Porque sim, eu não trocaria você por nada do mundo e não deixaria você por nada dessa vida. Nada me faz mais feliz na vida que saber que você vai estar sempre ali, apostos para o que eu precisar. A minha melhor amiga pra sempre ao meu lado. É, minha, você nunca vai conseguir imaginar o tamanho do meu amor. E quando acho que não tem como te amar mais, descubro que te amo mais ainda. Hoje estou aqui pra te dar meus parabéns. Não só pela data, mas parabéns pelo que você é e pelo que representa pra cada um que está aqui hoje. Principalmente pra mim. Que Deus guarde a maior felicidade do mundo, o mais verdadeiro amor. Que você tenha saúde pra dar e vender. E que seja muito realizada. Felicidade é pouco para o que te desejo a cada dia. Mas é o que cabe em palavras hoje. Tudo de melhor na vida nunca possa parecer. Estou aqui pra te dizer mais uma vez, pra te lembrar que te ama. Só para constar, sou a pessoa que mais te ama no mundo. Eu tô aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí